Fala galera, beleza? Johnson aqui com mais um vídeo no canal, rapaziada, hoje estamos aí com o Matheus Dias, coveiro, fala aí Matheus Dias. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Matheus. Então galera, mais uma vez aí no vídeo do Johnson, incomodando ele nas Olimpíadas. É isso aí, rapaziada. A galera optou aí para estar escolhendo ou o Last Vegas ou o Oil Rig e a gente escolheu agora dessa vez o Last Vegas aí para a gente fazer as nossas Olimpíadas de hoje na parada aí. Então vamos lá. Vamos no lugar para se esconder, hein, Matheus? Vamos lá? Então vamos, vamos nessa. Vamos com a ratona senhora branca aqui, velho. Então a salinha aqui vai ser uma dessas salinhas, pode ser daquele lado ou desse aqui também. E quem começa sempre é as damas, então é o Matheus. É o Matheus. É o Matheus. Cuidado, cuidado. Ai caralho, pera aí. Explode ela, deixa que eu explod... Sei lá, vê aí o que você faz. Vai morrer? Não vai, explode. Aí eu volto aqui na parada. Vamos lá. Ai caralho, era para você. Na verdade eu se escondo, eu vou achar e você que começa, né? As damas primeiro. Cadê tu? Tô aqui em cima. Ah, tá vindo lá. Beleza, vamos lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Achou. Demorou. Caralho, ela acabou de fazer a unha. É você que vai esconder a... É você que vai esconder... Ah, tá pronto. Eu escondo, então começa a esconder. Isso, você começa. Contando, então. Então vai. 30 segundos ou 40? 40, 40. Então vai, cronômetro e... Então vai lá, se esconde aí. 40 segundos. Beleza, é nóis. Vai lá, pode se esconder aí na marotagem, na malevolência. Lembrando aí que é 5, apenas 5 rounds, galera. De 30 segundos cada um, né? E vamos ver o que vai rolar nessa parada aí, mano. Vamos ver que o barato é louco. Só lembrando aí também que o canal do Matheus Dias vai estar na descrição do vídeo. Vai lá, dá um like nos vídeos lá e se inscreve no canal dele também. E ele estava dia 17 e ele estava dia aniversário. Então parabéns aí, Matheus Dias. Quantos anos aí, Matheus? Valeu, valeu. 17 aninhos, cara. 17, rapaziada. Então dá aí também, vai no canal dele, dá os parabéns lá no canal dele também. E é nóis, velho. Vamos lá. Tá escondendo igual ouro isso aí, né, safado? Pronto, velho. Pode ir. Tá, vai. Valendo, ó. Valendo, ó. Valendo, ó. Ai, caraca, mano. Vamos lá, moleque. Vamos achar essa parada aí, mano. Vamos achar esse bagulho aí. Não, não, buga não, velho. Não, não me atrapalhou, não. Travou ali na porta, velho. Onde que esse safado escondeu isso aí, mano? Escondeu igual ouro, né? Baixa nunca. Ai, caramba. Ah, mano. Esse bagulho gruda, velho. Eles agarram demais, mano. Cara, eu já passei por aqui. Tá agarrando, tá agarrando. Já passei por aqui, mano. Já passei por aqui. Já passei por aqui, mano. Eu tenho que subir que ele... Ele postou, ó. Ele plantou lá em cima, mano. Com certeza. Tá contando o tempo aí, né, safado? Voltou. Acabou agora. Acabou? Beleza, então. Não achei, velho. Acabou, acabou. Ganhei. Um ponte. Beleza. Um pontinho, hein. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Onde você tava? Onde você tá, na verdade? Eu te perdi até. Tá embaixo? Vem aqui no meio do mapa. Cadê você? Ah, tô aqui, tô aqui. Onde tava, velho? Você plantou aqui embaixo? Ah, que tem... Olha, mano. O ouro mesmo, hein, velho? O ouro mesmo. O ouro, o ouro, o ouro. Plantei bonito, né? É, 1 a 0. É, maluco. Plantou o ouro agora, hein? Tá, beleza. Chega aí que agora é a minha vez, mano. Eu vou caprichar nessa também, porque... Safadão começou ali... Começou com 1 a 0 já. Começou bem, né? Qualquer uma das duas saletinhas em cima aqui. Eu dei uma treinadinha, tá ligado? É. Uma treinadinha e tal. Nas Olimpíadas, beleza. Vocês escondem aí, ó. Rata Braga. Fica de boa aí. Eu acho que dessa vez eu ganho, mano. Dessa vez eu ganho. É, nóis. Então, vamos lá. É que, né... Eu tenho 40 segundos. Tá, beleza. Na verdade, acho que você vai ganhar também, porque hoje eu trampei demais, velho. Eu trampei o equivalente a uns 10 escravos, velho. Eu tô cansado pra caralho. Johnson e suas escrupinhas, ó. Só que não, né? Tá, beleza. Então, eu vou caprichar aqui, porque o barato vai ser louco, mano. Mano, não tem lugar pra esconder aqui nesse lugar, Arne. Esse barato aqui é sinistro, velho. Não adianta. Pode esconder em qualquer lugar aí, velho. Você vai achar mesmo. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Você é o bichão mesmo, hein. Vamos ver, então. Mano, mano. Eu não tô achando lugar pra esconder o bagulho, velho. Fica suave na nave aí, maluco. Fica suave na nave. Enterra ela aí. Opa, ouviu barulhinho, hein. Aff, mano. Sério, velho. Nossa, grilo. Eu plantei... Eu plantei... Cara, eu plantei errado. Erradão, velho. Erradão, mas tudo bem. Nossa, mano. O que faz? Beleza, pode cronometrar aí. Pronto, vai. Fazem 3, 2, 1... Cara, eu plantei errado pra caramba, velho. Nossa, ela se matou ali, coitada. Quanto que eu morro? Eu já perdi ela, mas tudo bem. Tudo bem. Eu vou ficar aqui em cima aqui. E se você achar, você explode ela, né? E aí eu sei que você achou. Se passaram 90 segundos. Cadê, velho? 90 segundos se passaram. 90? Tô zoando, pô. Relaxa, você que tá aguentando o tempo. Vai. Vai, sua rata, sua infeliz. Acha que eu quero ver. Sua rata, 30 segundos. Cadê você? Cadê você, 30 segundos? Acabou, acabou, acabou o tempo. Acabou. Porra. Cara, eu plantei horrivelmente. Vem cá, aqui no meio, ó. Eu nem sei onde eu plantei ela, mas eu plantei horrível. Vem cá. Aqui, ó. Cadê tu, cadê tu? É ali, mano. Olha aqui, ó. Escancarada, velho. Uxi. Aqui atrás ela tava, ó. Escancaradamente. Eu plantei horrível, mano. Tá, beleza. Vamos lá. Vamos lá, louco. Vamos lá. Eu plantei completamente errado, velho. Beleza, vamos lá. Vamos lá pro próximo 1x1, hein, mano. Segundo round. Vamos pro terceiro round. Vamos escolher, vamos montar aqui. Quero ver tu achar agora, hein. Quero ver tu achar agora. Demorou, demorou, demorou. Vamos lá. Cara, não tem muito lugar top, assim, igual tipo o Junkfleet 2, tá ligado? Junkfleet 2 é a metade da monstra lá, velho. Verdade, verdade. A metade da monstra, velho. Nem eu consegui achar depois, quase. Mas tudo bem, vamos lá. É, você tá precisando de um creminho nessas mãos aí também. Tá bem calejado, né? O que você não tá fazendo nessas mãos? Mano, peraí, peraí. Relaxa, relaxa aí, meu jovem. Eu tô ligado que é difícil o cara plantar. Ele não tem muito lugar legal, cara. 3, 2, 1, vai. Vai. Olha a sua rata. Sua rata feiazona. Ah, mano, eu não gosto que fica agarrando as coisas. 20 segundos já. Ô, louco, você é o brioco. Você é louco, mano. Caraca, mano. Você é louco, cachoeira. Ele não ia plantar duas vezes no mesmo lugar, né, mano? Será que ele plantou pra cá? Não sei, não sei, velho. Caraca, Matheus, você tá ninja agora, hein, velho. Mano, eu treinei, mano, eu treinei. É, eu tô ligado, velho. Caraca, mano. 5 segundos. Tomei no brioco, hein. Tomei no brioco. Explode, explode, explode. Acabou. Ah, velho. Tá onde essa bomba, velho? Vem aqui no meio. Aqui no meio. No meio? Eu passei no meio. Baixa do elevador, embaixo do elevador. Pera, deixa eu localizar o elevador. Calma, nem sei onde tá esse elevador. Pra cá. Pra cá? Não. Pera, deixa eu subir aqui e eu vou te localizar. Embaixo do elevador. Deixa eu ver no meio aqui. Eu não sei se dos dois lados aqui, ó. Tá nada aí. Caraca, mano. Que fácil, velho. Nossa, mano. Vamos lá. Você é louco. Beleza. Bom. Tá 2x1, né? 2x1 pra mim. Beleza. Então agora é minha vez, né? Pô, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que imitar nessa aqui, mano. Ok? Não, mano. Dessa vez, é, dessa vez sou eu, mano. Dessa vez é o pontinho pra mim, título. Tá na hora. Senão, vai abrir a card, né, mano? Abriu a card na parada, velho. Pera aí que eu vou ter que imitar agora. Relaxa aí. Fica escondidinho aí. Não fique nervoso. Esse é o quarto round? Esse é... Se tá 2x1, é o terceiro round. É o quarto, é o quarto, é o quarto. O número de eliminação tá contando, tá vendo ali? 2x1. Mano, tá difícil achar aqui, mas vai em qualquer lugar, né? Foda-se. Foda-se, foda-se. Vamos em qualquer lugar, não tem problema, não. Plotão do Mamina! Horrível isso aqui, de novo, cara. Mano, não ficou legal hoje nessa aqui, mas tudo bem, vamos achar. Pode ir lá, comece aí o cronômetro e let it go! Foi, foi, foi. Puts, onde é que você se esconde, onde é que você... Opa! Opa, como é que é sua, tá, valeu? Oi, quase que eu me faleci ali. Let it go, let it go! Pode estar em qualquer lugar do mapa. Let it go, let it go! O Matheus não vai achar. O Matheus não vai achar. O Matheus não vai achar. Cadê você, se eu pedi uma rata branca? Uma rata branca... Procurando-se, Cucu, cadê? Rata branca. Achou! Vamos lá no brioco, eu sabia, mano. Com 35 segundos. Ah, e com quantos segundos? 35. Que ideia, hein? Beleza, vamos lá. Bom, acho que eu já tomei no brioco essa aqui, né? Mas tudo bem, vamos lá. Acho... E aí, vai lá. E aí, velho. É, criou, ganhou medalha. Medalha, medalha, medalha. Finalmente, né, cara? É. Agora é minha vez aqui de ficar escondido, né? No placar geral, tá o quê? Ih, mano. Bora, então, terminar esse negócio. É nóis, beleza. Agora é pra fechar com chave de ouro a parada, velho. Vamos lá, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Com chave de ouro o bagulho agora. Cara, isso aqui é tenso, velho. Não faço, não. Opa, eu ouvi um barulhinho. Ah, não acredito. Eu ouvi o barulhinho e tá aqui perto. Eu ouvi o barulhinho e tá aqui perto, mano. Não, mas duvido tu achar, duvido. Não, é difícil, mano. Eu sei que tá aqui perto, mas é difícil achar, velho. É difícil esconder e é difícil achar. Pode vir, Jones, pode vir, pode vir. Então, beleza, vamos lá. Putz. Vitei no bagulho, moleque. Como que deixa esse bingo aqui? Como que sai daqui? Tchau, tudo embora. É, rapaziada, é isso aí. Bom, infelizmente, dessa vez não deu pra mim, mas parabéns pro Matheus aí. É de presente aniversário essa vitória pra ele, né? E dá um recado pra galera enquanto eu tomo uns gole aqui, Matheus. Dá um recado pra galera falando do seu canal, fala das bagaceiras, tudo aí é nóis. Então, galera, é o seguinte, meu canal tá, provavelmente vai estar na descrição do vídeo, aí se o Johnson deixar aí, é claro. Claro, tá sempre. Se vocês gostaram do vídeo aí, deixa o like aí, se inscreve no canal do Johnson, não é inscrito ainda. Vai no meu canal, dá uma olhadinha lá, é bem divertido os vídeos que tem lá. Tem um X1 comigo com o Johnson, eu tenho umas Olimpíadas, as primeiras Olimpíadas que eu fiz, é uma coisa histórica no canal. E é um canal bem divertido, pra quem não me conhece, meu nome é Matheus Dias, eis, eu sou nerd, mas a maioria me conhece como agora Matheus Dias, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like aí, comenta. O próximo mapa, vamos fazer uma enquete, o Johnson tava fazendo aí, fazer uma enquete. Isso, lembrando dos mil likes aí, a gente faz só quando atingir os mil likes, aí a gente vai, né, vai marcar um dia pra estar gravando. Quando bater os mil likes, a gente marca um dia pra estar gravando aí na parada. Beleza? Lembrando também que a ideia das Olimpíadas é do Matheus, galera. A galera que veio pedir pra estar gravando aí, tem que falar com ele, vai no canal dele lá e fala com ele lá que vocês se resolvam aí, beleza? Então é isso aí, vamos gastar de like, vamos inscrever no canal do Matheus Dias, que tá na descrição do vídeo aí. E é isso aí, show de bola, comenta aí o próximo mapa aí, quem sabe um oil ringue ou sei lá qual mapa que vocês escolherem. E tem outro tipo de Olimpíadas também, né, Matheus? Quem sabe mais pra frente a gente pode estar trazendo outro tipo também. Isso. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, aquele abraço, até o próximo vídeo e fui! E aí